O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. Condição rara em que o bebê nasce com o crânio do tamanho menor do que o normal, com perímetro igual ou menor do que 32 centímetros, a microcefalia prejudica o desenvolvimento e pode ter graves consequências, como atraso mental, déficit intelectual, paralisia, convulsões, epilepsia, autismo e rigidez dos músculos. Entre as possíveis causas estão o consumo abusivo de álcool, a exposição às drogas, diabetes materna mal controlada e infecções durante a gravidez, entre outras. Recentemente, a doença passou a preocupar ainda mais as gestantes em todo o país, em razão da associação ao zika vírus, transmitido pelo mesmo mosquito causador da dengue. Em novembro, o Ministério fez já essa associação, porque em fetos que foram a óbito, foi encontrado feto com microcefalia, foi encontrado o vírus da zika, foi encontrado o vírus da zika em líquido amniótico nas gestantes, foi encontrado o vírus em outras situações relacionadas à gestante e à microcefalia. Em janeiro, o Ministério da Saúde divulgou o boletim indicando 3.530 casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus zika, no período de 22 de outubro de 2015 até 9 de janeiro deste ano, em 724 municípios de 21 estados. Em Mato Grosso, a Secretaria de Estado de Saúde já registra 129 casos suspeitos em 14 municípios, nos meses de dezembro e janeiro. O órgão já trabalha no sentido de qualificar os profissionais da área para diagnóstico e atenção à doença. Nós estamos trabalhando com os profissionais, principalmente utilizando das tecnologias. A gente tem feito aulas pelo Telesaúde, uma web-aula, disponibilizado no YouTube, que é um acesso já, todo mundo tem smartphone, todo mundo tem acesso à internet, então é uma forma mais fácil e ágil de estar contactando e capacitando esses profissionais na forma de diagnóstico, na forma de medida desse perímetro cefálico, em como avaliar no diagrama essas diferenças para saber realmente se a criança tem microcefalia. e demais condutas em relação à vigilância, ao atendimento dessas outras pessoas, a população em geral, que tem alguma dessas doenças. A representante da Secretaria de Saúde esclarece que as medidas de combate à dengue também evitam a proliferação do zika vírus, mas as gestantes devem ter os cuidados redobrados. A gestante tem que estar atenta para ela não se expor a esses ambientes. Se eu sei que em determinado local tem mosquito, ela evita ir nesse local. Caso tenha que utilize sempre roupa de manga comprida, calça, camisa, a utilização do repelente, o cuidado em casa, esses cuidados anteriores que eu já disse, mas assim, telar a janela, a porta, evitar mesmo o contato com o mosquito. É a melhor forma de prevenção e evitar adoecer e nascer com uma criança com microcefalia.